Fala, galera! E aí, tranquilidade? Então, galera, o papo hoje vai ser um papo com vocês, mulheres. Quero trocar uma ideia maneira, papo reto, sem frescura, realidade da vida. Só quero entender, não todas as mulheres, mas só quero entender uma parada. Mas, ó, antes de começar o vídeo aí, galera, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, critica, elogia, ativa o sininho, faz o que quiser, vamos trocar essa ideia, interagir, compartilhar com a galera, comenta, fala que tipo de vídeo vocês querem ver, troca uma ideia aí que é sempre bem-vindo. Então, galera, o que eu quero falar, cara? Eu, Heitor Teodoro, eu sou um cara autêntico, sempre fui um cara autêntico. Como já falei, eu moro aqui em Florianópolis há quatro anos, mas eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, sabe? Eu fui criado ali no bairro da Penha, então eu sempre fui acostumado a falar com todo mundo, com branco, preto, amarelo, roxo, lilás, rico, pobre. Nunca me envolvi com nada errado, cada um no seu quadrado. Minha infância sempre foi de ficar na rua, de brincar, de falar com geral, sabe? De trocar ideia, de tratar todo mundo igual. A maior escola da vida é a rua, cara. A escola, ela te molda. Ela te faz ser quem você é. A sua raiz, a sua base, a sua criação dentro de casa. Então, cara, eu, Heitor, sou um cara assim, até para conhecer, fazer uma amizade, ou conhecer, pô, conhecer uma mulher maneira, uma mulher bacana. O que eu vou olhar nela? Eu vou olhar nela ou na amizade que eu estou? Não se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, se ela tem isso, se ela tem aquilo. Eu vou olhar quem ela é por dentro. O que ela tem por dentro? O que ela tem para me oferecer? É uma pessoa do bem? É uma pessoa parceira? É uma pessoa que corre atrás? Que trabalha honestamente? Que é do bem? Que é de verdade? Que é autêntica ou autêntico? Pô, show, chega aí, estamos juntos. Vamos lá. Vamos se conhecer, vamos seguir a vida. Se for uma mulher para namorar, vamos namorar, casar. Se não, a amizade continua. Mas o que eu acho estranho, até então, quando a pessoa não me conhece no Instagram, que é que eu sou de verdade, aqui no YouTube, eu sou de verdade, eu sou real, eu brinco, eu conto minhas histórias, faço minhas maluquices. Para alguns pode ser estranho, para outros não. Eu gosto, eu acho legal, divertido, do meu jeitão maluco de ser. E nem por isso vai dizer quem eu sou. Se eu sou um cara bobo, se eu sou um cara sem noção, não. Na hora que tem que ser sujeito homem, tem que falar o papo reto, tem opinião, eu tenho minha opinião. Mas é o seguinte, eu sou bom, mas não sou bobo. Toda ação tem reação. Não sou de brigar, de cair na porrada, mas eu sou de falar. Eu tenho a personalidade. Então, as pessoas não gostam disso. Entendeu? Porque eu chego e dou o papo reto, pô, o que foi? Você está, eu não estou nervoso, nem nada disso. Entendeu? Eu só gosto de falar. É um exemplo. Aí tem esses aplicativos da vida que, pô, cara, às vezes eu entro, não entro, mas é foda, né? Aí, tu conhece alguém desses aplicativos da vida, tu bate o papo até então, a pessoa não te conhece no Instagram, sabe quem você é ali. Mas o que eu sou no Instagram, eu sou no WhatsApp, na vida real, onde quer conhecer, vou trocar ideia, contar minhas histórias. Cara, você que eu sou, eu não vou ficar, é, ah, ir, pá. Não, eu sou o que eu sou. Eu vou falar, vou ser. Gostou? Show. Não gostou? Não sou perfeito, sabe qual é? Mas, cara, eu consigo me ver um pouco. Eu sou um cara tranquilo, sou um cara do bem, trato bem todo mundo. Sou um cara, pô, sou uma boa companhia. Eu acho que eu sou uma boa companhia, sim. Sou um cara sempre alta astral, sabe? Se você vier me pedir um conselho, eu vou te dar o papo reto. Mas, às vezes, se eu, de repente, falar alguma coisa contra, não quer dizer que eu esteja certo, mas eu estou dando meu ponto de vista. É que as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, sabe? Então, por isso que eu gosto de amizade assim, amizade falsa, pessoas falsas, que falam, ah, amiga, amigo, não posso, não é isso, não, eu penso assim, não, eu sou assim, não, eu sou assado. Mas nem por isso eu não gosto de você e ninguém não pode ter uma amizade bacana. Eu gosto de pessoas assim, que você aprende com ela, ela vai aprender comigo. Basta você abrir a mente e ser humilde para conhecer as pessoas, sem conhecer alguém por aparência, por dinheiro, por interesse, sabe? E, às vezes, você conhece alguém bacana e a pessoa fala, caramba, pô, você é diferente de todos os homens, geralmente o pessoal já fala putaria, pô, você troca uma ideia, você conversa, pô, tem um cara divertido, um cara, pô, alto astral, eu não sei o que lá, blá blá blá, entendeu? Pergunta da minha vinda, pô, eu trabalho, eu trabalhei como um cuidador, trabalho com eventos, faço a minha vidinha de boa, entendeu? Vou voltar agora a fazer o teatro porque eu cuidava de uma idosa, aí aconteceu essa coisa toda essa quarentena, então agora eu fiquei mais tranquilo de novo, entendeu? Eu gosto do teatro, eu gosto da arte, eu gosto de ser de verdade, eu gosto de ser autêntico, eu gosto de fotografia, eu gosto da comunicação, eu gosto da arte em geral, então quando você faz o que você gosta, tudo dá certo, entendeu? Então eu sou de verdade, galera, eu, Heitor, sou de verdade, sou um cara, tenho 34 anos, sei quem eu sou, sabe? Não é vergonha cuidar de idoso, no momento não estou mais seguindo essa profissão, parei um pouco, quero seguir um pouco os meus sonhos, os meus objetivos, quero voltar a fazer o teatro, quero viver da arte, e quando você faz o que gosta, dá certo, não estou aqui para poder ir para Globo, para ir para o SBT ou para ir para a TV, não, estou para fazer o que eu gosto, fazer o que me faz bem, sabe? O que eu posso ser eu, e o resto é consequência, sabe? Aí a pessoa me conhece, fala, poxa, que legal, poxa, que legal, pô, você já cuida de idoso, você é um cara, pô, difícil encontrar pessoas assim, pá, 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 não sei o que, lá, não sei o que, aí, pô, você conversa, você respeita, não sei o que, gosto de sacanagem, mas as coisas vão acontecendo, aí a pessoa fala, pô, você tem Insta? Pô, tem sim, ó, eu já aviso, ó, mas eu sou de verdade, eu sou autêntico, não, ah, que bom, pô, eu gosto de pessoas assim, aí a pessoa me adiciona no Instagram, vê quem eu sou ali, meus vídeos, minhas fotos, minha parada, minhas brincadeiras, a pessoa não fala mais comigo, corre de mim, aí, não todas, mas às vezes eu vou e falo, pô, e aí, o que houve? Pô, sumiu, abandonou, é, não sei o que, poxa, você não fala mais, como sim, a pessoa fala contigo e você conversa com a pessoa, e a pessoa não te responde mais, e daqui a pouco ela aparece falando, pô, quando você fala mais comigo, eu sou de verdade, eu falo, só, eu falei com você, sim, você não me respondeu, aí você vai vir falar comigo, oi, eu vou falar, oi, tudo bem, tudo bem, por quê? Você não me respondeu antes, a pessoa fala, nossa, você tá diferente, você, eu não tô diferente, você que tá diferente, sabe, eu não sou machista, nem isso, mas às vezes tem certas mulheres que falam, ah, eu sou mulher, eu sou de boa, ele vai correr atrás de mim, vai, o homem também gosta que procure, que trate bem, que converse com ele, entendeu? Não é só a mulherada também, o homem também, eu posso ter essa minha carcaça aqui, mas também gosta de atenção, gosta de um carinho, gosta de trocar uma ideia, mas a pessoa dá uma de boba, eu dou uma de bobo também, entendeu? Comigo não tem essa, não vou ficar, ah, meu Deus, ah, por que isso? Eu não vejo beleza, eu vejo o ser humano, que é de verdade, aí a pessoa me adiciona aqui, para de falar comigo, para de seguir, bloqueia, eu falo, cara, que loucura, o que eu tenho de errado? Ah, por quê? Porque eu sou de verdade, ela tem que publicar o quê ali? Ah, um cara, pra sério, com um carrão, ou numa balada, fala sério, galera, pô, se eu, Heitor, eu vejo alguém que eu conheço, vejo um cara, um eu, uma pessoa como eu, eu falo, pô, que legal, cara, o cara é gente boa, o cara é divertido, como tem muita gente que gosta, mas eu fico bobo porque às vezes são as pessoas que falam, fala com você, mó tempão, pô, teologia, e pô, mó energia boa, e o caraca, daqui a pouco a pessoa some, não fala mais comigo, para de seguir, para de bloqueia, não esquece disso não, de seguir ou não seguir, tanto faz, mas eu acho também que a pessoa fala, nossa, vai ser diferente da que eu não conheço, entendeu? Galera, geralmente o 71, a pessoa trambiqueira, ela mostra que ela não é, aí você conversa, se o cara quiser te convencer, te convencer, só te usar, ele vai te usar, e a mulher também, eu posso, se eu for um pilantra, eu vou, ah, vou te tratar super bem, vou te levar para isso, depois eu conseguir o que eu queria, eu vou sumir, então eu prefiro quem é de verdade, então, cara, eu fico chateado aí, que, pô, a mulherada que às vezes, mulherada, a mulher, pô, parece ser bacana para caramba, mó gente boa, mas às vezes, sabe, às vezes, coisinhas idiotas, as coisas futas da vida, a pessoa, não deixa de conhecer uma pessoa bacana, uma mulher interessante, ou um homem interessante, entendeu? Eu vou conhecer a pessoa, eu vou parar de falar com você e vou sumir, se você não for uma pessoa legal, não for uma pessoa, for um pilantra, uma pilantra, agora, se você é uma pessoa bacana, que corre atrás, faz o que você gosta, pô, é honesto, caramba, é honesto, eu vou falar, caralho, pô, quero você para a minha vida, não de casar, de namorar, mas parceria, de amizade, caramba, mas, eu acho estranho essas paradas, mas vai fazer o que? É a vida, espero que depois dessa quarentena aí, mude, mas tem muita gente que não vai mudar não, sabe por quê? Tá, tá no sangue, tá na essência, é o que eu falo, a rua te ensina muita coisa, mas, se você tiver uma base boa em casa, a rua vai te ensinar, mas não vai te dar mau exemplo, se você não tiver uma base maneira, foi criada só pela rua, tá ferrado, vai ter pensamentos fúteis, coisas, sabe, pensamentos idiotas, atitudes idiotas, eu não sou perfeito, não, tô longe disso, sou um cara, irmão, tem personalidade, falo, entendeu, mas geralmente sou um cara do bem, se você me mandar energia boa, vou te mandar energia boa, se me tirar como otário, eu também me faço de boa para sobreviver, entendeu, então, galera, eu acho que, pô, não só a mulherada, os homens, pô, vou conhecer as pessoas, pelo ser humano que ela é, olha, é a quarentena, não tem essa de carro, dinheiro, viagens, e iates, e o caralho é quatro, o que tá fazendo falta pra todo mundo? Contato humano, uma pessoa pra conversar, uma pessoa pra te tratar bem, muita gente que hoje em dia quer casar daí com alguém por interesse, com dinheiro, por isso, por aquilo, tá aí, ó, tá terminando o casamento, tá terminando o namoro, tá brigando, tá vendo que realmente não gosta da fruta, a mulher ou o homem, tá aparecendo a realidade, por quê? 24 horas ali, não tem como você enganar, então eu sou isso aqui, ó, sou o Heitor, quem gosta, show, quem não gosta, show também, mas eu só fico triste que, pô, mulherada exige tanta coisa, e quando conhece alguém bacana, não dá valor, dá valor pra quem é a pessoa, galera, não dá valor pro que ela tem, que vai te oferecer, não, se ela vai te oferecer humanidade, respeito, parceria, tem valor maior que isso, ó, uma música que eu, acho que é o Chimahute, não tenho dinheiro nem ouro pra te oferecer, só tenho um tesouro guardado pra te dar, te amar, então é o coração, é o que você pensa que você quer pro próximo, muita gente que tem dinheiro, que é casado, que é infeliz pra caralho, você é feliz enquanto tá gastando, então essa quarentena tá provando que não tem dinheiro, não tem carro, não tem mansão, não tem viagens pra Nova York, galera 4, tem o que? Seres humanos, todos dependendo do outro, com saudade das pessoas, saudade de encontrar as pessoas na rua, de esbarrar com as pessoas, sabe, de parar num sinal, sei lá, de viver a vida, tá fazendo um salto isso aí, então o que que adianta? Carro de luxo, mansão, e aparência, é o ser humano, então, essa é a minha mensagem de hoje, acho que, tentar melhorar um pouco aí, a mulherada, os homens, todo mundo, pô, conhecer as pessoas, dar valor pras pessoas, galera, sabe, colocar mais um amor no teu coração, mais empatia, sabe, abrir a mente pra conhecer pessoas legais, tentar ver, quando me chamam de louco, eu acho um orgulho, porque que bom que eu sou louco, não sou normalzinho, não sou, entendeu? Porque o louco, é um louco consciente, cara, nas minhas loucuras, nos meus vídeos, eu faço coisa, pô, fiz um vídeo agora, brincando, um negócio de assombração, se você ver o vídeo legal, falando o que? Que pô, o homem bate na mulher, é machista, e o caralho, é quase como que são as coisas, entendeu? Acho que tudo tem um lado bom, é só você, tiver bondade no coração, você vai ver coisas boas, se você tiver, negatividade, pensamentos ruins, você, só vai refletir coisas ruins, vai ver maldade em tudo, na vida, entendeu? Se tiver amor, você vai ver sempre, a bondade, as coisas positivas da vida, então, esse é o meu recado de hoje, valeu, mulherada? Fica a dica aí, e os homens também, todo mundo, entendeu? Conheça alguém, que goste de você, que esteja em parceria com você, sabe? Não que se ela tem dinheiro ou não, se ela, o que ela tem para te oferecer, como humano, como pessoa, se for honesta, se for gente boa, vá lá e segue a vida, cara, que vai ser feliz, valeu? Esse é o meu recadinho de hoje aí, valeu galera? Tamo junto, bom fim de semana aí, fiquem na paz, sucesso na vida profissional, pessoal, vamos dar valor para esses sentimentos que nós humanos, estava deixando de lado, então vamos resgatar isso aí, e viver a vida, que a vida é bela, a vida é linda, sabe? Gratidão, por estar vivo, por poder andar, poder falar, poder uma hora abraçar as pessoas, e viver a vida, que tem muita gente aí galera, que não tem condições de nada, então, gratidão, pela vida, por estar vivo, e vamos que vamos, valeu? Esse é o meu recadinho de hoje, tamo junto, é nóis, quem gosta de mim, show, quem não gosta, show também, valeu!